Por que Deus te tirou de mim? Feche os olhos, chore e me pergunto Onde está aquele amor sem fim? Não vou atender da próxima vez Como bater na porta do meu coração Pensei em ti a noite inteira Você era minha luz, hoje tô na escuridão Todas aquelas promessas não foram cumpridas Você dizendo a nossa história não teria fim E eu dizendo é o amor da minha vida O brilho do céu olhar, teu jeito me conquista Saudades do teu beijo, teu sorriso me fascina Não sei se vou aguentar ver outro, alguém do seu lado Se pedir pra voltar, vou ter que pensar Sinto em dizer, mas tô magoado Me machuquei demais Não vale a pena chorar, porque não volta mais Talvez quando me procurar eu não esteja mais lá Vou parar de chorar, vou me levantar Passar a sorrir em vez de chorar O brilho do céu olhar, teu jeito me conquista Saudades do teu beijo, teu sorriso me fascina Não sei se vou aguentar ver outro, alguém do seu lado Se pedir pra voltar, vou ter que pensar Sinto em dizer, mas tô magoado Me machuquei, me machuquei demais Não vale a pena chorar, porque não volta mais Talvez quando me procurar eu não esteja mais lá Vou parar de chorar, vou me levantar Passar a sorrir em vez de chorar Passar a sorrir em vez de chorar É o ferro do Youtube, mané